Grosso no finalzinho, Cuesta na meia esquerda, ameaçou, não bateu, vem pra tabela, pega pro Cuesta, bateu, cruzado, Edenilson! 41 anos, gol! Pede calma, Cuesta bateu, Edenilson tava ou não estava, me salva a Centrarede! E o impedimento tá confirmado em... Era 25 de fevereiro de 2021, última rodada do Brasileirão de 2020, e o Inter, por poucos centímetros, não foi campeão brasileiro. O Internacional oscilou demais durante aquela temporada, que começou o campeonato de forma promissora com o técnico Cudê, mas depois ele saiu no meio da temporada por ter aceitado uma proposta pra treinar o Celta de Vigo, assim o Inter contratou o Abel Braga. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Eu quero que o Abel me aqueça nesse inverno, e que o Cudê vá pro inferno. E apesar do início ruim, engatou uma sequência impressionante de vitórias no fim do campeonato, e quase chegou ao título. Nos bastidores do Internacional, Alessandro Barcelos foi eleito em 15 de dezembro de 2020, assumindo o lugar do presidente Marcelo Medeiros, e o principal slogan da sua campanha era o Inter pode mais. Combinando com o momento do Inter, que depois de ter voltado à segunda divisão, fazia bons times, mas não conseguia vencer. Então por isso o nome do slogan. Assim que este assumiu o Inter, ele já contatou e assinou um pré-contrato com um emergente treinador do Independiente del Valle do Equador, que fazia um grande trabalho por lá, sendo campeão da Copa Sul-Americana. Nome aprovado por todos na época, já que Abel Braga, mesmo sendo o líder do clube, estava em baixa. O nome deste, Miguel Ángel Ramírez. Mas depois dessa ascensão impressionante, que ocorreu depois da eleição e do pré-contrato com Miguel Ángel Ramírez, boa parte da torcida quis a manutenção de Abelão no Comando Colorado. Era uma luta entre o lado mais conservador e o risco total. Mas não teve jeito, Abel Braga não renovou o contrato e Miguel Ángel Ramírez assumiu o Inter e a gestão de Alessandro Barcelos começava. Por conta do curto intervalo entre o Brasileirão de 2020 e os estaduais de 2021, já que teve aquela grande paralisação lá no ano anterior, o Inter não fez movimentos no mercado, mantendo o sólido time vice-campeão do Brasileirão. Começou muito vacilante com o novo comandante, com muitas críticas por parte da torcida, até por ter base de comparação o grande trabalho de Abel Braga. Teve um respiro com vitórias por 6x1 contra o Aimoré e 5x0 contra o Novo Hamburgo, mas logo depois a positividade caiu depois de perder por 2x1 para o Grêmio em pleno Beira Rio na final do Campeonato Gaúcho. Pouco depois dessas partidas começaram a surgir boatos, depois confirmados de que o elenco estava contra Ramírez. Por algumas escolhas dele, bastou uma vexatória eliminação na Copa do Brasil contra o Vitória para ele ser demitido. Depois de vencer a ida no Barradão, o Inter foi derrotado em casa por 3x1 em uma classificação, que era certa pelo primeiro jogo por ter vencido por 1x0, e o fato do Vitória nesta época estar na terceira divisão. Oito dias depois dessa demissão, o técnico Diego Aguirre foi contratado para o restante da temporada. Ele retornava ao Inter depois de 6 anos. Com um time inconstante, o Inter finalizou o Campeonato na 12ª posição, tendo como sua única alegria no ano o rebaixamento do maior rival à 2ª divisão. O primeiro ano da nova gestão foi bem ruim. Com a saída de Aguirre no final do Campeonato, o Inter inovou mais uma vez ao trazer Cacique Medina, técnico do Tajeres, onde fez lá, fez um grande trabalho. Mas se Ramires foi mal no ano anterior, Medina foi pior ainda. Fez uma primeira fase de gauchão muito irregular, ficando atrás do Grêmio, com um elenco de 2ª divisão considerado o pior da história. E, no caso, o Inter em 3º e o Grêmio na 2ª posição. E, por isso, se enfrentaram nas semifinais com o primeiro jogo no Beira-Rio e o que se viu foi uma das piores cenas para o torcedor do Internacional. Os comandados de Medina estavam confiantes por conta de uma vitória no Grenal da fase de classificação, com um futebol muito superior, apesar de ter vencido por apenas 1 a 0. Acontece que o Grêmio venceu, em pleno Beira-Rio, nas semifinais, o Internacional por 3 a 0, uma goleada histórica do pior Grêmio da história. Na entrevista pós-jogo, o técnico foi muito criticado por falar que eles tinham uma chance linda de fazer uma virada histórica na arena. Obviamente, não pegou nem um pouco bem. O Inter venceu o Grêmio na volta por 1 a 0 com um golaço de Tyson, mas não foi suficiente, o Inter estava eliminado e Medina começava a balançar. Mas para Medina, o momento mais difícil foi a eliminação na Copa do Brasil contra o Globo de Pernambuco, que, de acordo com o Baldasso, é o maior vexame da história do Internacional, superando até a eliminação do Mazembe no Mundial de 2010. Cacique Medina, por incrível que pareça, se manteve no cargo, apesar de balançar muito. Na sul-americana, o Inter, por mais que conseguisse vitórias e empates, como contra o 9 de outubro e o Guairenha, este último em casa, fizeram com que Medina fosse demitido logo depois da partida contra o time paraguaio Guairenha, entre a primeira e a segunda rodada do Brasileirão. Para seu lugar, foi contratado Mano Menezes. Esse o primeiro a fazer o Inter jogar bem. O time do Internacional engatou uma boa sequência no Brasileirão, principalmente depois da chegada de alguns jogadores liberados para vir da Ucrânia, por de graça, por uma decisão da FIFA. No caso de graça, por empréstimo, como Vitão, Depena, Wanderson e Alain Patrick. Boas contratações, como o de Pedro Henrique e Alemão, contribuíram para a base do Inter no segundo semestre, colocando, por vezes, Tyson e Edenilson, pilares do time, no banco de reservas. Alain Patrick e Depena desfilavam com sua grande técnica, enquanto Pedro Henrique e Alemão eram os queridinhos dos torcedores, já que eram de famílias gaúchas e coloradas, criando uma ligação muito forte. Mesmo com a lesão de Gabriel, um dos pilares do time, o Inter se manteve bem e só não brigou fortemente pelo título brasileiro, pois o Palmeiras estava muito à frente. O Inter terminou na segunda posição, mas fez um campeonato muito promissor. Um percalço foi a eliminação para o limitado Melgar, nas quartas da Sul-Americana, onde, depois de dois empates sem gols, o Inter perdeu nos pênaltis. Apesar disso, o balanço de 2022 foi bom por conta do final. Que fiasco! Que fiasco! Que vergonha! Que vergonha! Para o ano de 2023, o Inter precisava apenas de um camisa 5, dada a lesão de Gabriel, um camisa 8, ou seja, um segundo volante, e um camisa 9, um centro-avante, já que mesmo com o sucesso de Alemão, tecnicamente ainda deixava a desejar. Mas, para a tristeza dos colorados, nenhum desses veio. A direção do Inter adotou uma estratégia de cautela nas contratações, já que queria contratar pouco, mas com muita qualidade. Até aí tudo bem, mas na janela de fim do ano, 10 jogadores saíram, entre eles Tyson, Edenilson e Patrick, deixando o Inter no começo do ano com um time até certo ponto capém. A grande contratação foi a de Mário Fernandes, ex-lateral do CSKA, e fez muito sucesso por lá, mas durou pouco a sua passagem no Brasil, rescindindo o contrato em abril, em torno de 4 meses depois de assinar o contrato, atuando a apenas 5 jogos. Baralhas foi outro que chegou ao clube, mas sem grande destaque também. O Inter começou mal e com desconfiança no gauchão, mas ainda se tinha ideia de que a direção colorada em breve agiria. O Inter passou para as semifinais do gauchão, mas foi eliminado de forma vexatória após perder nos pênaltis para o Caxias. Seria o segundo gauchão seguido do Inter sem ira. Então as contratações chegaram. Campanharo veio da Turquia, assim como Luiz Adriano, que é criticado por estar fora de forma ainda. Rômulo veio do Athletic, de Minas Gerais, Gabriel Barros, do Ituano, e Nico Hernandes, do Atlético Paranense. Além do destaque do gauchão, Jean Dias, do Caxias, um jogador que fará 33 anos. Ener Valencia, destaque do Equador, tem pré-contrato e pode chegar ao Inter no meio do ano. E Arangues foi contratado e está em Porto Alegre, mas está com uma lesão grave e voltará mais para o meio do ano. Não são necessariamente maus jogadores, mas tirando Valencia e Arangues, não são do tamanho do Inter. Assim, o Colorado continuou a sofrer no gauchão. Mesmo com o elenco fraco, Mano Menezes vem sendo muito criticado por fazer escolhas erradas e não conseguir fazer o Inter performar melhor, já que se crente que é possível tirar mais deste elenco. A última imagem que se tem desse time do Inter até a gravação desse vídeo são cinco derrotas consecutivas, incluindo 4 por 2 a 0 seguidas, e a derrota no Grenal com o jogador a mais, porque é o segundo tempo, por 3 a 1. A derrota na Copa do Brasil contra o América também foi marcante, pois o América Mineiro estava com as reservas, tendo desistido na competição, e o Inter completo perdeu por 2 a 0. Lembrando que na época o América tinha desistido, porque era um lanterna isolado do campeonato brasileiro. E voltando agora a falar sobre o Grenal, um caso curioso que aconteceu logo depois da partida foi quando o William Thomas, diretor executivo do Inter, ao ser perguntado sobre a permanência do técnico Mano Menezes, em uma entrevista não respondeu, dizendo apenas que ele iria ser avaliado. Na coletiva de Mano, os repórteres fizeram a mesma pergunta para ele, que respondeu que quem falaria para eles era o próprio William Thomas. Inclusive até estendeu o microfone apontando para o executivo que estava na sala de imprensa, e ele achando que ele tinha bancado o treinador, mas não tinha acontecido isso. Essa situação embaraçosa não demitiu o técnico, mas sim o dirigente que saiu junto com o coordenador. Em resumo, o que vemos do Internacional agora é um time desmotivado, fraco emocionalmente, com um elenco fraco, e jogadores que estavam tão bem ano passado não são mais sombra do que foram. Por mais que havia culpa da comissão técnica e jogadores, a direção é a principal culpada desse fracasso retumbante, desde que assumiu a direção em 2021. O Internacional terá que correr muito para não ser mais uma vez rebaixado a Série B, dada a profunda crise que parece ser solução.